Música Sim, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a diretoria do ABC, que confiou no meu trabalho, toda a comissão técnica também. Como você falou, uma jornada difícil pela frente, mas chego motivado, chego feliz, chego com vontade de vencer, com vontade de fazer história dentro do clube. Como é que foi a conversa para chegar até esse acerto com o ABC? Demorou alguma coisa ou assim que chegou você já demonstrou vontade de vir para cá? Sim, assim que chegou através do Gustavo em contato com o empresário, eu fiquei feliz com o contato do ABC. Tive outras oportunidades, outras propostas também, mas no meio delas eu acho que com o ABC eu me identificaria melhor, até pelo calor da torcida, pelo fato de ser um time caloroso. Então eu acho que é um bom caminho, um bom time para eu conseguir dar sequência naquilo que eu vinha fazendo lá no Rio Grande do Sul. Para o torcedor que eu te conheço, você é um lateral mais ofensivo e defensivo, como é que são as suas características? É, as minhas características são muito ofensivas, né? Eu tenho uma grande facilidade, costumo de chegar no campo de ataque, mas é claro que o primeiro momento é defender, né? Acho que a posição do lateral é essa, é defender muito bem e quando chegar no ataque é conseguir também executar da melhor forma possível. Então, essa é a minha maneira e as características de Deus. Eu sou um jogador muito ofensivo, muito agressivo, guerreador, que vai defender as curas do ABC a todo tempo, enquanto estiver dentro das quatro linhas. E você já foi regularizado, né? Já está à disposição do técnico do clássico. Já tem também em mente essa possibilidade de estrear agora no domingo? É, eu chego preparado, né, cara? Meu último jogo foi sábado passado, né? Contra o Grêmio, uma semifinal de campeonato gaúcho. Eu chego preparado, mas é claro que quem vai optar por isso é o treinador, se vai me levar para o jogo ou não. Mas que bom que já estou regularizado, que bom que já estou no caminho de sentir o calor da torcida. E desse elenco aí que você teve o primeiro contato com o gol? Já conhecia algum atleta de jogar contra, jogar também a favor deles? Sim, trabalhei com o Alan Dias no Botafogo da Paraíba, o Valby também. E trabalhei com o Michael Douglas também. Outros eu conheço, o Márcio Azevedo, até brincamos ali, eu enfrentei ele em 2011 ou 2012, se eu não me engano. Eu era bem moleque, pelo Bangu ele estava no Botafogo. Então são pessoas que eu já trabalhei e no geral também o grupo parece ser um grupo bem tranquilo. Você não sente que tem caminho de vaidade, eu acho que isso é bacana. Todo mundo me recebeu muito bem, fez questão de me cumprimentar ali. Então, como eu falei, estou feliz. Espero ser feliz aqui também, assim como eu cheguei aqui com essa felicidade.